Eu não sei andar sozinho, com as minhas forças, eu não consigo Eu preciso ser guiado por ti, preciso ser ajudado por ti Preciso ser alimentado por ti, senão eu não vou conseguir Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe pra o alimentar Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para andar Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe para lhe proteger Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe pra criar Significando que eu sou Eu invulnerável as coisas do mundo E Pai, no teu colo segui, estou me ajudando Levante as mãos Com minhas forças eu não vou conseguir Mas com tua força eu chego a ir Com minhas forças não consigo andar Mas nos teus braços eu vou caminhar Cantando sozinho eu não chego a lugar nenhum Assim o Senhor está comigo, eu confio Se tu me abraçar, do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar Será que tá com Deus que eu tô junto com a gente? No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar Quem vai cantar? Quem vai cantar? Quem vai? Meu corpo tá todo arrepiado Porque daqui um dia o culto não vai ser mais na igreja Daqui um dia o culto não vai ser mais na rua Daqui um dia o céu vai se abrir E quem vai saudar a gente que é o pai do Senhor é o leão da tribo Andando sozinho eu não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo, eu confio Se tu me abraçar, do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu, nós vamos cantar Alavança, 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 alavança Nós vamos cantar E o hino da vitória nós vamos cantar E quando eu chegar no céu O rosto do meu Deus eu quero ver E quando eu chegar lá em Israel Eu quero abraçar o Doutor do céu E quando eu subir acima das turmas O grande Deus irá me conduzir Até a mesa da santa ceia E lá no céu Ele vai me servir E quando eu chegar no trono de Deus O mesmo Deus irá me julgar Ao ver as obras que eu fiz O céu inteiro Ele vai me apresentar Desse lado aqui tu pode perseguir Do lado de lá você pode dançar Aqui na minha vez tu pode passear O céu é teu, é teu, é teu, é teu O céu eu quero ir pra lá Nem do céu que vai eu vou chegar Nem do céu que vai no céu Eu vou cantar a santa ceia Vem, 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 Jesus já vai voltar, até o venta vai tocar E lá na glória, santo, santo, nós vamos cantar Santo, 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 santo Olha a mão que adora, olha a mão que adora Olha a mão que adora Oh meu Deus E o céu, nós vamos cantar no céu Nós vamos cantar no céu Nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar Eu vou cantar e você vai cantar Quem acredita, quem acredita